A partir de hoje, quem sofrer discriminação racial poderá fazer denúncia através do Disque 100. Além das denúncias de violações contra a população negra em geral, o serviço telefônico receberá denúncias de violações contra comunidades quilombolas, de terreiros, ciganas e de religiões de matriz africana. O serviço gratuito funciona 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. De Brasília, Ney Pereira.